Seu bregão, 1.0 do Deus Costa Pressão demais Pra tocar nos corações apaixonados Vê senhores O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de pedir amor O telefone fica fácil Se ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar No meu olhar As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não fique triste, meu bem Ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga, me liga amor Me liga, ehiê Me liga, amor Que hoje eu tô por conta Me liga, ehiê Me liga, amor Que hoje eu tô por conta Pregão do DC 1.0 Rasga, menino Mas não fique errei Tem que chegar, pai Deixe o copo de cerveja e bora tomar cachaça Mais ou menos assim Eu preciso falar sério com você Eu preciso te dizer que eu te amo Dessa vez você vai ter que me entender Olhe bem pra o meu olhar Isso é real, não é um sonho Eu nunca pensei em amar tanto assim Pensei que fosse coisa passageira Mas o amor ficou, grudou Dentro de mim E me deixando apaixonado Desse jeito Por você faço loucuras em meu coração Por você eu faço tudo Que vem na cabeça Pra nunca te perder Você é minha paixão A dona do meu coração Só te peço nunca me esqueça Nunca me esqueça Por você faço loucuras em meu coração Por você eu faço tudo Que vem na cabeça Pra nunca te perder Você é minha paixão Você é minha paixão Longe de mim Eu acredito no amor E vou sempre te esperar Sei que você vai sofrer E pra mim vai voltar Abro a porta do quarto E não vejo você Pra tocar nos corações E tudo que nós dois vivemos Não dá pra esconder Deito na cama E fico pensando Em tudo que aconteceu Se ainda me ama Eu te peço Não me diga a Deus Espera uma cachaça Um grande amor Assim não dá pra terminar Todo momento de bobeira da paixão Eu te amo amor Te peço volta pra mim Volta pra mim Se você não voltar Será o meu fim Um grande amor Um grande amor Assim não dá pra terminar Por um momento de bobeira da paixão Eu te amo amor Te peço volta pra mim Volta pra mim Se você não voltar Será o meu fim O meu fim O meu fim O nome da loja é Dez de céu Respeita o homem Olha o Gidevão Eu falei pra tomar cachaça Viu? Bregão do DC 1.0 Mais ou menos assim E vem lá fora o sol Vem queimar esse corpo Vem queimar esse corpo Que Deus lhe deu Meu amor Meu amor Não vá Não diga a Deus Por favor Se te vejo deitada Vou na areia quente Eu quero Eu quero ser a água que corre Em seu corpo Em seu corpo ardente Meu amor Não vá Não vá Não diga a Deus Por favor Amor 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 Não mate os sonhos meus Eu falei Essa história De amor De amor Eu sei Não acabou Eu sei Foi sem querer Magoei Magoei você Magoei você Mas quem chorou Por não escutar O meu coração Não podia imaginar Não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fugi Mas hoje eu sei Te amo Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gênia É você Porque eu te amo Minha alma gênia É você É você Pregando o desejo Rasga Pregão desceu Um ponto zero Pepepepepezão Gravando tudo ao vivo Em nome de Aleph Fotógrafo Do parceiro Ruanzinho Em nome da torneia Costa Barbearia os artistas Rock da Mercedes Automóveis Bora Ruanzinho Assim ó Você foi O mais lindo dos casos O gostoso abraço Que ficou na lembrança Você foi A mulher mais linda Que conheci E eu não esqueci Você foi pra mim Você deixou em mim Uma gostosa lembrança Me deixou esperanças De um dia Poder te encontrar Poder te encontrar Você foi pra mim A mulher Fiel companheira Com o seu amor Eu viveria a vida inteira Mas você se foi Não se esqueça Os abraços Carícias O amor verdadeiro Que em seus braços Me entregava inteiro Mas você se foi Mas você se foi Eu tenho esperança Em um dia Em um dia te encontrar Pra viver tudo de novo Eu quero te amar Escreva uma carta Põe anúncios nos jornais Me perdoa se eu errei Eu só sei te amar demais Me perdoa Me perdoa Me perdoa Pra roxar e se apaixonar Pregão do DC 1.0 Alô, Bruninho da mídia A tua boa Para então, Rondriques Respeitar EJ Produções A rocha, meu filho Ipiaúê Ipiaúê Ipiaú Seguindo Para o além Ipiaúê Ipiaú Seguindo Para o além Meu amigo Dave Essa é pra tu, pai, venha Vagueiro Vagueiro do Arizona De zondeiro e beberrão Seguiu em seu cavalo Pela noite E no sertão Você apareceu a noite E ficou branco carão Eu vi passar no fogaréu O rebanho do céu Ipiaúê 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 Seguindo Para o além Ipiaúê Ipiaú Seguindo 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 Para o além Eu vi passar no fogaré Meu parceiro Dave Bonificação Pão de açúcar Essa é a conexão Vai, sempre coladio com o hooker original É o Bregão 1.0 Bregão DC, vai Murilo Atualizações Eu te dei Ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E isso é o amor 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 Meu patrão J.N. Portes É de Sportnet Ramon Santana Divulgações Respeto Eu queria ser um anjo Eu quero ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um anjo Te daria um par de estrelas E o que eu tenho E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei, chorei Queria que me perdoasse, eu não te perdoei Eu falei, pregão do DC 1.0 Rasga a firma, pra te pedir na guitarra Sem mão de Murilo Atualizações, Gabriel Atualizações Você me dá um beijo, me pede pra expirar Entra pro seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia o meu peito Eu não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo duro Nós dois embaixo do chuveiro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo duro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Eu tava tão tristonho Quando ela apareceu Os olhos me fascinam logo E teme seu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe o sul cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra E com essa mulher eu vou até da guerra E sim, amor Ah, é amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Pregão DC 1.0 Eu estou aqui Esperando por você Esperando por você Me prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando E não faz sentido E não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro Vou encontrar um outro Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Eu vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando quero algo Eu vou além Não interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Eu não vou deixar Ai, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Pra te amar Pregão do DC 1.0 Em nome da Torneia Costa Rasga Meu parceiro Diego Gordinho O reino da mídia É a galera do piseiro Dá uma olhada das amigas É pressão, pá Sem conta da Torneia Costa Pregão do DC 1.0 Assim, ó E tudo aconteceu Quando eu te conheci Naquela pracinha Mãe não nada Você me olhou Disfarçando teu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora já não sei o que fazer Fingi tudo e não consigo te esquecer Chama Será que é paixão No meu coração Que eu sinto por você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu olho pra todo lado E não vejo você 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 Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Deu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Essa mulher que você vê de bar em bar Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi A minha companheira Teve tudo Teve carro Teve casa Teve amor Me traiu Foi embora E me deixou E hoje vive Com a negra solidão Pobrezinha Vende o seu corpo Pra poder se sustentar Foi senhora E foi dona de um lar Eu sinto pena E eu vou te perdoar Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher E A minha mulher Pregão do EC1.0 Se você tá escutando essa música agora É porque é um sinal pra você encher o copo E tomar cachaça junto com o DC Eu prego do EC1.0 Assim ó Venha E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como não querer me respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como não viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que o meu coração Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como não viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como não viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem seu beijo, sem seu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentido Porque não falei no seu As frases lindas que eu falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Desde volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tô fazendo, tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tô fazendo, tô sozinha Sozinha Ai, 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 boca minha Eu falei, bregal 1.0 do PC, pai Eu já tô ficando, é pego, viu? Olha que eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem seu corpo Sem seu corpo Sem teu beijo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentido Porque não falei no seu As frases lindas de amor Que não falei no nosso comedor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Desde volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tô fazendo, tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tô fazendo, tô sozinha Ai, 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 boca minha 1.0 bregão Eu falei, bregão do DC 1.0 Chácara céu azul Meu parceiro Rony Triggs Tem que respeitar, papai Esse é o Roga original Atua de Lagarto, Asa Branca Da minha amiga Kika Nossa senhora das dores e a pressão Torneira e a costa E barbearia dos artistas Na parceria que deu certo Vai vendo? Dê esse jeito Você vai rir Quanto eu perdi Pra não fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta um sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida 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 É o bregão do DC Eu falei Bregão do DC 1.0 Pra tomar cachaça e apaixonar Em nome da VM Tornearia Alô Vitor Douglas Diesel Alô Sandrinha Alô Tete Fim de Foim Tornearia Costa Bora Gabriel Amor do Nilo Pepepe Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você partir assim Onde que eu Perdoa-se de machuquei Coração tá com saudade Por favor Não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo terminou Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo Se abraçar Pra onde vai? Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados Você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era azul E eu querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreda Aquele bruto bonito Ia me abraçar Abraçar Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casas de amor Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas vou passar Prega um pouco zero Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Vai trair o marido Vai trair o marido Em plena rua de mel Eu falei que tem cachaça Eu falei que tem cachaça aí Tem Eu falei Bregão do BC 1.0 Se isso não for pra tomar cachaça Eita Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que não bebe e está morrendo Então traga a carreira de velho e vai Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu fiz Tem pintu aí, tem E tem viragosto Então traga aqui pra gente beber, meu filho Chama Eu estou por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Estou por aí No último rolo Meixando o carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em altas madrugadas Estou por aí O que é o final? Pra onde? Pra quem sorri Seu último A minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Estou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade matando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Noite fria Noite fria, madrugada Ao vivo De carpina Tratou o Brasil Roberto Voz Tocando o seu coração A dobração do amigo Marlon e Joelma De Itacaibó Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até dentro Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Ao vivo! Aqui na praça, toda rapaziada de Itacaibó Alô, Marro e Joelma Se dirige, não beba, viu? Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, atender, indo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia a seguir, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Alô, meu delicinha, volta pra vida minha Alô, meu delicinha, volta pra vida minha Alô, meu amigo André do Tenta Gente E ao meu amigo Tonho E a todos que fazem a paredinha do Tenta Gente Aquele abraço, Roberto Góes Como você tem Pra você curtir Eu amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que o meu coração é seu Eu Sei que é difícil perdoar Sou alguém que só te fez sofrer Sou alguém que só te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Que eu te perdi de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Que eu te perdi de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Um abração em Carpina Ao meu amigo Toninho Alô Toninho A rua da ponteira, viu? Alô Toninho E a toda a equipe da Selp Aquele abraço É Roberto Góes De Carpina, sucesso Alô Júnior, minha mãe Cuida papai Novo CD Eu amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Alô Paraíba Te encontrar Só quero falar Que o meu coração é seu Sei que é difícil Perdoar Se alguém que só te fez Sofrer Se alguém que só te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Que eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Que eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Adabração e carpina Toda a galera do banco Meu amigo Tinda Meu amigo Zé Pitado Alô Loro Aquele abraço também Toda a galera da invasão Em labor do carro Alô seu Nel Tamo junto e misturado Se dirigindo um bem Pra se beber Lique pra eu, homem Demais Lique pra eu, homem